De volta já aqui, conversa. O que é isso? Já estamos aqui, né? No clima. Mudou. Não é São João. Já está quase Natal. Daqui a pouco vai ser assim. Então, gente, já é quase Natal. Voltando, vamos embora. Olha só, chegou a hora da agenda cultural. Volta aí na pedra. Ah, Breno Leal. Tudo bom? Tudo bom, mas você? Também, tudo certo. E aí? Vamos ficar por dentro. Vamos lá, vai lá. A gente começa com um dica maravilhoso, né? Sim, estou sabendo, né? Que inclusive a divulgação está pesadíssima. Pesadíssima. Toda a organização Arnold Mello está investindo muito nessa divulgação. Por quê? Porque vai ser um evento maravilhoso. Exatamente. A gente tem falado aqui nas últimas semanas da Arena Explo Agro, né? Que está chegando. Tem feste esse final de semana. Próximo final de semana também, mas hoje, sexta-feira, super festa, né, Mara? Hoje o pessoal vai dar o start. Vai dar o start. Play. Play. Vamos então colocar logo o vídeo. Vamos colocar o vídeo e a gente volta com as informações. Está chegando a hora. Arena Explo Agro. No estacionamento do Jaraguá. Dia 19. Jonas Esticado. Luan Estilizado. Eu que não bebi agora. Devinho Novaes. Cavaleiros do Forró. Chica Bana. Itália Slessa. Informações 3028 8010. Tudo isso hoje à noite. Não tem como ser ruim, né, Mara? Tem, tem não, Brenna. Jonas Esticado. Devinho Novaes. Luan Estilizado. Cavaleiros do Forró. Chica Bana e Itália Slessa fazendo uma super noite para a pessoa comparecer. Mas essa noite ela vai só acabar amanhã. Pois é. Você vai sair de casa e vai postar aquela foto assim, é hoje que eu só volto amanhã. É hoje que eu só volto amanhã. E você começa a farrear às 9 horas, às 21 horas dessa sexta-feira, lá no estacionamento do Jaraguá. Os ingressos, né, dá para comprar? Dá para comprar sim. Dá para comprar ainda. Custou R$32,00 a pista. Tem a casadinha nos dois dias, que tem um valor promocional de R$54,00. Tem camarote. Eles podem ser comprados na internet pelo acesso VIP. Folia Brasil, Classificado de Gazeta no Centro, Supermercado Barriga Cheia no Clima Bom, Multimarcas no Jastinho e Kiosque Esporte no Parque Shop. Ou seja, várias opções para comprar. Tem vários locais de venda, viu? Aí no seu bairro ou então próximo dele você vai poder achar. Então não tem desculpa não. E os ingressos estão super acessíveis, viu? Porque para esse monte de banda aqui, minha gente, vamos ser bem sinceros, viu? Super acessíveis. E aí você separou o vídeo de quem? Pois é, para chegar aquele clima dessa fecha maravilhosa. Do esquenta da sexta-feira a gente tinha que escolher um. Foi difícil porque maravilhosos todas as atrações. Mas o Jonas está sendo muito esperado pela galera. Então vamos ouvir um. Atração se for esperada. Jonas Esticado. Jonas Esticado. A liberdade de um fim de semana achando que ia me esquecer Mas só eu via cadê, cadê, cadê eu? E nessa hora o coração respondeu Na minha porta o arrependimento bateu E lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde e veio atrás de capo, né? Bateu saudade e fez tudo ao contrário pra me deixar mal E o contrário de oia tchau foi mal E lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde e veio atrás de capo, né? Bateu saudade e fez tudo ao contrário pra me deixar mal E o contrário de oia tchau foi mal, foi mal Tchau Ai, gente Eu amo o homem Às vezes as pessoas fazem isso, né? Ele já sei casado e ele ainda não tem me conhecido Não conheceu você antes, né? Não me conheceu antes de casar Às vezes as pessoas fazem isso, né? Só lembram quando vai tarde Ah, você quer falar sobre isso? Agora a gente para que a gente vai ter ela pra falar Melhor não É melhor não? Tem certeza? Quando você está nessa terapia, nessa sensação aqui, melhor não Mas é, olha só Às vezes as pessoas ainda se arrependem do que elas fazem Só que aí pode ser tarde demais Hashtag fica a dica Fica a dica E aí, impendível, né? Curta mais o lado Impendível Comece esse final de semana com esse super evento Preparado com muito carinho e dedicação, né? A Arena do Jaraguá Uma super estrutura, sério, de verdade Está muito lindo Dois palcos Tem a área da pista, tem a área do camarote Onde você quiser curtir, só vai poder curtir Está lindo demais o evento Várias bandas, enfim Tenha desculpa, tá, gente? Vamos lá, vamos curtir A gente já sabe que é maravilhoso Então tem o nosso selinho de aprovação desde já Então aproveita Curtimos muito já, viu? Mas temos também outras dicas Temos, vamos lá Vamos seguir com as dicas É a banda divina super nova Ai, amor Que a gente ama de paixão Ana e Bocão Exatamente A gente vai pro DJ Arthur Finizola Eu acho que é esse o nome Isso Comandam o Roof Lounge Acertei? Vamos lá Ei, Roof Lounge Uma balada É isso mesmo Chique, uma balada chique Que é na cobertura do hotel Mercury Pajussara Ai, acho chique, é rio, hein? Pois é E a partir das 19h dessa sexta-feira Os ingressos custam 40 reais Podem ser comprados pela internet no portal Simpla E aí, se você tiver alguma coisa Aquela baladinha mais calma, né? Caso você seja desse estilo, né? Aquele estilo assim, mais calmo Que não gosta muito da bagaceira e tal De ir até o chão, né? Exatamente Você gosta de coisa mais assim, né? Tranquila, mais suave Mais leve Você também pode ir pra essa baladinha E aí, se restarem dúvidas Você liga no 999405 Vou repetir porque eu enganchei tudo aqui 99405 4361 Mas aí entra no portal Simpla Pega todas as informações Simpla com ímplos, tá? Com ímplos, isso E aí vamos ouvir um pouquinho da Ana Vamos lá Porque ela é maravilhosa Maravilhosa Sonhos de liberdade Eu não conto as horas há algum tempo Desde o tempo Em que eu via tudo passar Eu não sofro mais por ter desejos E me vejo Como quem quer se libertar Já não guardo sonhos Nem mesmo segredos Lindos Sou fã demais Ah, eu também Tinha homens casal E aí outro dica Pra quem quer entrar na bagaceira Nessa sexta-feira Hoje a agenda tá cheia de dicas Tá cheia de dicas Pois é, Elminho, Caio Bahia E DJ Rodrigo Lima Vão estar animando a galera Que marca presença Nessa sexta-feira Lá no Maicai Aquela casa de shows Que você sabe Que se você for Não, acho que segunda não Mas de terça a domingo Vai ter alguma coisa Pra você curtir Pois é, a partir das 23h30 Os ingressos custam 40 reais Pode ser comprado No aplicativo da Maicai Lá na bilheteria Na hora Ou antecipado também Na bilheteria E aí você curta Com muita calma Com muita sofrência Esse sertanejo Vai ser coisa que a gente gosta Isso mesmo E aí você parou o vídeo de quem? Caio Bahia pra gente Então só Bahia e o som Precisa entrar no clima São vizinho Vizinho eu jurei que não vivia mais Me arrependi Bota aquela do Devinho Novas Que eu vou tomar cachaça Lá no meu quintal Onde só paro Quando eu estiver passando mal Depois toca ela Repete novo Aquela do Gustavo Lima Apelido carinhoso Que era dessas Que ela mais gostava Que ela mais gostava Vizinho eu jurei que não vivia mais Me arrependi Bota aquela do Devinho Novas Que eu vou tomar cachaça Lá no meu quintal Onde só paro Quando eu estiver passando mal Foi prazer Sou eu vizinho que mora na casa do mal Tu vai quase lá Na beira da morte Um coma alcoólico Um coma alcoólico Talvez Quem sabe Eu vou pensar em parar Se não for assim Nem penso E aí a gente tem outra Dica maravilhosa também Pra sexta-feira De uma cantora Que a gente gosta demais Que ela canta É um saborzinho Ela canta o que ela quiser E é maravilhosa E ela encanta Que voz Que é o Mona Lisa Que é o Mona Lisa Ela tá fazendo um super show Nessa sexta-feira No restaurante Praia Bar Em Arapirada Lá na minha terrinha Alô galera da minha terrinha Não estarei aí Nesse final de semana Porém vocês poderão ir E curtir Que é o Mona Lisa Exatamente Que é imperdível Que é o Mona Lisa Eu disposto a apresentação Nossa E tem dica também Pra Arapirada Que a gente lembra Sempre do interior Sempre do interior Quando tem a venta E a gente tá aqui Colocando a nossa agenda Pois é E esse show de hoje Conta com a participação Do Daniel Queiroz A partir das 23 horas Lá no restaurante Praia Mar E o cové custa Apenas 12 reais Seja baratinho Você fica sentado Com os amigos Curtindo o super show Curtindo Manda sua cervejinha Quem bebe Quem não toma O seu suco O seu refrigerante A sua água E ainda curtindo Que é o Mona Lisa Que tem uma mente Que tem sido o melhor Do boleto Pra mim Ai, pra mim também Já vou pensando Na comida Esse show de dieta Não é fácil, gente Juro a vocês É difícil É muito difícil Mas Seguimos Seguimos É isso mesmo Então vamos curtir um pouquinho Que é o Mona Lisa Vamos lá É isso mesmo Deixa eu ver se escuto Aumenta aí. Não, volta. Vem pra mim. Vem pra mim amar. A gente tá passando vergonha, ok, que eu não é bem assim. Mas a gente canta, na redação a gente não erra. A gente só fecha o olho e se entrega e vai, sério. E aí uma última dica pra essa sexta-feira, uma dica um pouco diferente, é que o jornalista Zeca Camargo, que apresenta o programa de casa da Rede Globo, vem pra Maceió lançar o seu novo livro, que é Índia, Sabores e Sensações. Escrito em parceria com Var... Eu devia ter lido esse nome antes, mas eu acho que é Varuneste Tuli. Pronto. Varuneste Tuli. Tuli, enfim. É a Varuneste, minha gente. É a Varuneste. Aquela lá, vocês... É a Varuneste. Quem é que não sabe, pelo amor de Deus. Pois é, e aí ele também vai estar realizando a noite de... Ok. Ok, sigamos. Ele vai estar realizando também a noite de autógrafo a partir das 19h, na livraria Leitura, lá no Parque Shopping. Isso. Ou seja, se você tem vontade de conhecer o Zeca, você vai prestigir o trabalho dele, né? Vai ganhar autógrafo. Vai ganhar autógrafo. E tira foto. Tira foto, porque hoje em dia é só autógrafo não, certo? Lógico que não. Tem que dar selfie de lei, né? Tem que postar no Instagram. Olha aí, Zeca. Joga aí, ó. Como é? Ainda consegue uma passagem, quem sabe, né? Se você tiver muito talento pra ir lá pro EdCasa. Joga aí na tela a foto do Zeca. É isso aí, pessoal. Hoje, 19h, lá na livraria Leitura, vai ter o lançamento do livro Índia, Sabores e Sensações, tá? E também vai ter Noite de Autógrafos. Se você quiser saber mais, é só correr lá no Parque Shopping, Marcelo. Exatamente. E aí a gente pula pro sábado agora. Vocês acharam que o Scogris é só sexta de uma semana e sexta da outra? Acharam errado. Acharam errado. Muito errado. Porque tem mais shows, sim. Tem mais shows, sim. São incansáveis. A gente tem uma produção incansável. Scogris sim, trabalha com demanda. Não para, não. Não para, não. E aí, dessa vez, os shows, no sábado, serão lá no Parque da Pecuária, com as bandas Forrozão das Antigas, Garota Sertaneja e Forró na Moda, a partir das 17h no sábado, ou seja, é mais cedo, não começa já à noite, né? Os ingressos são os mesmos. A venda, ou seja, você participou da exposição. Sim. Custou R$ 5,00 pra criança de 6 a 10 anos, R$ 10,00 pra pessoas acima de 15 anos, pros adolescentes, crianças de 0 a 5 anos e idosos acima de 60 entram de graça. Ou seja, você tá lá na exposição. É isso que eu ia falar, né? Você vai mais cedo, confere a exposição, aí quando estivesse no finalzinho da tarde, vamos aqui curtir a musiquinha, curtir os shows ao vivo. Exatamente. Uma boa sacada, hein, galera? É um ótimo presente pro pessoal que vai pra essas exposições, porque normalmente eu posso estar enganado, mas os shows sempre eram lá também, né? É, eles eram lá, isso, exato. E aí esse ano foi pro Jaraguá, mas aí tem esse presente pro pessoal que vai pras exposições, porque vocês não ficam sem música, não. Sim, jamais. E aí, ó, o que que manda essa, Brenna? Você parou o vídeo? Você parou o vídeo. Vamos curtir, então, só um pouquinho aí. Arrasou. Já foi no show, né? Menina, eu tava aqui, ó, impactada. Arrasou. Eu fui no show deles, é um... É, arrasou, parabéns. Sábado da música e a gente sofrendo lá embaixo. Tem mais coisa, Brenna, pro sábado? E aí lembrando, minha gente, vão cedo, além dos shows, né? Vão mais cedo pra apresentar as outras atividades da SPOA, porque estão imperdíveis, né? Tá, tá muito bom, muito bom mesmo. E aí a gente tem mais uma dica super legal, que é essa, a nossa querida Natasha Wonderful. Ela ligou, falou com a Alexandra, nosso produtor. Sim. Sabia que ia ter agenda hoje e pediu pra gente reforçar o convite pro pessoal. Vamos lá. É que diretamente do palco internacional, o artista Baby Lecré-Ri, eu acho que é assim que fala. Nath, a gente não sabe falar. Às vezes a gente... Internacionalmente, falando. E aí vai trazer... Não, é muito bom. A gente se complica um pouco, às vezes, né? Nas outras línguas. Escrita, é assim, Lecré-Ri. 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 Baby Lecré-Ri. E aí vai trazer um show pra Maceió, que é o show cultural Eles e Elas, que vai acontecer no Teatro Deodoro, no sábado, né? Sim. Nessa edição também tem o objetivo de realizar uma homenagem à Rosa Mossoró. Icônica. Pois é, mulher negra. Icônica aqui de Maceió, né? Exatamente, mulher negra, guerreira, né? Que valoriza a cultura daqui do nosso estado, que faz vários eventos culturais. Então, assim, merece, sim, todos os homenagens. E que sempre cede o seu espaço, né? Que é o Espaço Cultural Rosa Mossoró, pro pessoal da cultura aqui de Alagoas. Exatamente. E aí também terá participação do grupo de teatro Gigante Rua, da População em Situação de Rua de Maceió, que vai participar do show também, mostrando suas habilidades na arte cênica. Ou seja, promove a cidadania. Vai ser um evento lindo, né? Era isso que eu ia falar. Que iniciativa linda, né? De você chegar e você pegar as pessoas que estão em situação de rua, de você juntar esses grupos que... que são minoria na nossa sociedade. E você dar visibilidade para eles, né? É maravilhoso, sério. Muito bom mesmo. Vai ser um momento lindo de cidadania e que vale a pena ser prestigiado, né? Exato. O show agrega artistas de todo o Brasil, tem gente de Recife, do Rio de Janeiro, da Suíça e, em especial, artistas de Maceió, como a gente falou. Vai ser a partir das 19h30, no Teatro Deodoro. Os ingressos custam R$25. E aí, se você ficou com alguma dúvida, liga para o 999-30-2603. Liga ou manda mensagem no WhatsApp. Isso. E esse evento, né, gente, é bom a gente reforçar mais uma vez. Ele vai ajudar esse valor que vocês vão estar pagando nesse ingresso para conferir esse monte de atração. Eles vão estar ajudando as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social aqui em Maceió. Então, você também fazer essa ação do bem, né, esse projeto social de ajudar a essas pessoas. E vamos lá, tá? Vamos conferir de perto, vamos valorizar o pessoal que luta, que são realmente uns guerreiros para ajudar todas essas pessoas que precisam, que realmente sentem falta de ter visibilidade aqui na nossa cidade, no nosso estado, né? Exatamente. Natacha, saudade, a gente fica muito feliz dessa dica aqui. Muito feliz mesmo, de verdade. E aí a gente pula para o domingo agora. Vamos, domingo. E a gente volta a falar de quê? No Spol Agro, né, claro. No Spol Agro não para. Não é uma sexta, não é um sábado. Nem é uma sexta e um sábado. É uma sexta, um sábado, um domingo. Exatamente. E dessa vez, que a gente... Eu mesma sou apaixonada. Deixa eu ver aqui, deixa eu já pegar aqui o meu spoiler. Eu sou apaixonada por Casoadinha, que vai estar fazendo um super show para as crianças lá no Parque da Pecuária a partir das 16 horas do domingo. Os ingressos são igualzinhos ao sábado. Você vai para o evento, você paga o acesso lá, né? E você fica até as 16 e curte o show da banda Casoadinha. Só lembrando, né, que os ingressos custam R$ 5,00 só para crianças de 6 a 14 anos. Um pouquinho. Acima de 15 anos, os ingressos custam R$ 10,00, de 0 a 5. E pessoas com mais de 60 anos não pagam nada. Olha aí. Eu estava pensando nisso, Breno. Sexta-feira é para os papais, né, para os adultos curtirem. No sábado já dá para fazer aquele programa Família. E aí no domingo a atração é para a criançada, porque as crianças gostam muito de ir lá para o Parque da Espo Agro. Elas gostam de ver os animais, de conhecer. Inclusive é uma ótima oportunidade para você, papai, mamãe, cuidador, tio, avó, de levar os pequenos para eles até terem esse contato, né, com os animais. Eu fui uma criança que, por exemplo, eu nasci, nasci não, mas eu cresci com medo de vários animais. E tipo, agora a grande é que eu já estou perdendo esse medo, sabe? Então acho que é muito legal para as crianças, assim como eu também conheço crianças que são totalmente destemidas. Se você colocar uma cobra, ela começa a alisar, que é a cabeça da cobra. E fica assim, olha que lindinha. Sem medo, né? Sem medo nenhum. Exatamente. E tirar um pouco a criança, pelo menos que por uma tarde, né? De casa, desse ambiente. Desse universo da tecnologia, computador de celular. Fazer uma coisa, né? Vamos viver, gente. Isso. Então super dica, então aproveita. Vamos ver um trechinho do vídeo da casalinha? Porque eu fico apaixonada. Vamos lá. E vamos contar pra ela. Tchim, tchim, por tchim, tchim. Hum, eu acho bom mesmo. Amor, amor, amor. Tia Roberta, uma trabumba, vou tocar. Homem vaca não é trabumba, meu bem. Tia Roberta, o que é? Me diga logo. És a bumba, zê de zebra, entendeu bem? Ai, entendi. Faz seu tutu na trabumba com zê de zebra. E depois façusos, um concerto, um nem. Maravilhou. Foi muito bom. Tia Roberta, eu gosto muito. Gosto demais. Bom, aproveitem essa dica. E aí tem mais uma dica pro domingo. Sim. Que o Rap invade o Jaraguá Tênis Clube com Djonga e Matuê. Lara está ali, batendo palminhas. Vai ser no comando do Rap The House. Essa festa é a Rap The House. E o Djonga e Matuê estarão lá se apresentando. E além deles também tem o Og Thug. É assim? Mundo Insano. A Lara fez um meio que... O Unisano Crew. O que te faz feliz. E o Dj Cush. É Cush? Como é que é Crew? Crew? Crew. O Unisano Crew e Dj Cush. A partir das 22 horas no domingo, os ingressos estão à venda no stand do Viva La 2, no Maceió Shopping. Maceió Inca. Como é que fala isso? Maceió Inca. MCZ Inca. MCZ Inca, exatamente. É o estúdio de tatuagem, tá? Esse aqui eu não sei se a gente pode falar. WTF. WTF. Na bolsa. Entendedores entenderão. Store. Tabacaria Flor do Agreste e na 200 Mílias, que fica no Shopping Pátio. Alguém aqui não entendeu, né? Alguém aqui não entendeu. Por favor, WTF. E aí, mais informações, você liga no 981 39 78 13. E aí vai curtir uma super noite, né? Com a galera que gosta de rap. Exato. Não é legal. Vamos ver um trechinho do clipe deles? Se você ainda não conhece, tá aí a portade pra você conhecer o Jonga aí. Se gostar, ir lá conferir. Vai. Perdi a base. Logo eu que fiz grito pros excluídos. Tiração pros instruídos. Chega aqui de onde eu vim. É desafiar a lei da gravidade. Pobre morrer preso nessa idade, ó. Saudade quando era chinelinho no pé. E quase nada pra te provar, camarada. Minha vó falou que Deus é pai, não é padrasto. Então ele me pôs de castigo pra pensar. Fazendo família sorrir de norte a sul. Eu fiz minha família chorar e ficar sem norte. E nessa vida pouca coisa faz sentido. Só caindo eu não tô pronto para a morte. Hoje eu acordei meio Renato Rusqueiro Querendo recuperar o tempo perdido. Ela diz que ainda é cedo pra chorar O mundo tá tão complicado pra esses pais e filhos. O seu herói não consegue voar. Virei a porra do vilão que vocês criaram. Que clipe maravilhoso. Muito legal, não trabalhei nisso. Eu ia falar uma coisa, mas eu serei bastante criticada na internet. Então eu vou ficar calada. Mas eu vou falar. Como é que existem pessoas que ainda falam que não existem minorias, hein, gente? Pois é. Você tem que ser aplaudida. Aplausos. Pois é, né? Pois é, e é bom. Se a gente tem música com reflexão pra fazer a gente pensar... Com certeza. E crítica social sempre tá valendo, tá? Pra gente sair da nossa bolha, pra gente ampliar a nossa visão. Porque às vezes a gente vive tanto no nosso mundinho e acha que aquilo dali é a realidade, né? Que consome o nosso país. Não é não, tá, gente? Muita coisa que às vezes a gente desconhece e não fecha os olhos, né? Com muita coisa. Muita coisa mesmo. Muito legal essa dica. Dica incrível. E pra encerrar o domingo também tem uma dica maravilhosa. Ai, gente, é verdade, viu? Pois é. Toquinho é um dos maiores nomes da música popular brasileira. Quem nunca escutou Toquinho, né? Quem nunca escutou Toquinho, né? Quem nunca escutou Aquarela? Aquarela, né? A gente escuta na escola. Clássico. Aí bota pra tocar pros nossos sobrinhos, né? Daqui quando vira o pai, bota pra tocar pros filhos. Pros filhos. Depois pros netos. Toquinho é Toquinho, né? E Aquarela é... Gerações. É o hino. Pois é. Esse grande cantor e compositor vai estar se apresentando aqui em Mastery Office no dia 21 de outubro, no domingo, no Teatro Gustavo Leite, o Legal, comemorando 50 anos de carreira. Já pensou? Ai, que lindo. O único é a apresentação, viu, gente? Exatamente. E aí ele vai relembrar, né, nessa apresentação, as parcerias dele com Vinícius de Moraes, sucessos como o Caderno e Aquarela, né? E aí, claro, não poder faltar, no domingo, repetindo, dia 21, às 19h30, no Teatro Gustavo Leite, que fica lá no Centro de Convenções, no Jaraguá. E aí, mais informações no 999-09-6957. Eu trouxe uma live de Aquarela, pra gente ouvir. Ai, que lindo. Então vamos lá, vamos curtir um pouquinho, que daqui a pouco, pra gente encerrar, tem cinema, viu? Vamos embora. Que mais, né, Mara? Ai, que linda, gente. Quem é criança, quem já foi, né, criança um dia, sabe o peso dessa música que é. Muito bem do mesmo. E pra encerrar. Pra encerrar. Só não poderia faltar a nossa dica de cinema, que a gente gosta demais. E a dica de hoje é o primeiro homem que estreou nos cinemas de todo o Brasil e também de Alagoas. Não tem nem. Alagoas também, né? No País Alagoas estreou também. No País Alagoas também. Inclusive, gostaríamos, viu, que fôssemos separados. Exatamente, às vezes é melhor. Estreou o filme O Primeiro Homem. E aí você pode conferir, estreou ontem, né, como eu falei. Eita, que interessante, né, Brenda? A história é contábil, pessoal. Pois é, exatamente. E a vida do astronauta norte-americano, Neil Armstrong. É o Neil. É o Neil? Neil Armstrong. Neil Armstrong. A Armstrong. A Armstrong. Armstrong. Isso, Strong. Esse astronauta aí que é o protagonista do filme. Gente, quem nunca ouviu nesse homem, né, falar desse homem, né? É verdade, esse homem, foi o primeiro homem lá a pisar na Lua, pelo amor de Deus. Isso dá pra ele. E criticando o nosso inglês. Não é tanta coisa legal pra você observar. Pra fazer. Olha aí o cara. É a jornada desse astronauta, né, pra se tornar o primeiro homem a andar na Lua. E os sacrifícios, né, que ele teve que fazer, as coisas que ele teve que abrir mão. É pra essa missão super perigosa, né, que entrou na história das viagens espaciais. Então, uma super bela, um super filme, vamos ver o trailer. E vai ser top, hein? Vamos ver um pouquinho do trailer. Vamos lá. Are you sure? Yeah. Be an Avenger. First man to walk on the moon. That'd be something. We've chosen a job so difficult, requiring so many technological developments. We're gonna have to start from scratch. Go in front, go in front, go in front, go in front. Only after we master these tasks, do we consider trying to land on the moon. Neil, if his flight is successful, you'll go down in history. What kind of thoughts do you have about that? We're planning on the flight being successful. Damn, that is a big mother. It'll go up like a half kiloton A-bomb if it blows. The vehicle's not safe. We need to fail down here so we don't fail up there. This isn't just another trip, Neil. You're not just going to work. Do you think you're coming back? There are risks, but we have every intention of coming back. Somebody got a Swiss Army knife? A Swiss Army knife. Are you kidding me? Here we go. Do you question whether the program's worth the cost in money and in lives? You're down here and you look up and you don't think about it too much, but space exploration changes your perception. It allows us to see things that we should have seen a long time ago. We have serious problems. We've got this under control. You're a bunch of boys. You don't have anything under control. You don't have anything under control. You're right. aqui, vamos registrar na universidade. Ei, que fotografia linda, Vici. Sim. Será que teremos indicações ao Oscar? Olha que vocês já podem começar a fazer as apostas de vocês, tá? Esses filmes que a gente tá trazendo aqui, são filmes aí que prometem sucesso de bilheteria, que podem render indicações, a gente não garanta o Oscar, mas indicações sim, viu? Pode ser. Então a gente já falou, né, sobre o A Star Is Born, que é um nasce uma estrela, né, da Lady Gaga e do Bradley Cooper, na semana passada. nesta semana passada. Essa semana, o primeiro homem, né, com o Ryan Gosling, Ryan Gosling. Os filmes estão com a qualidade altíssima, né? Eu ainda não vi na sua estrela, mas eu já vi na sua estrela. Ai, meu Deus. Eu fui assistir na quinta-feira mesmo, é aprovadíssima. Já tô sabendo. Breno, vai assistir. Você vai gostar, vai ser muito bom. Quase vi essa semana, mas não deu, mas eu vou. Mas vai, pá, pá, sim. Vamos lá, hora. Hora de encerrar. Meu Deus de céu, obrigado a você aí pela sua companhia, tá certo? Você que está nos assistindo nesta sexta-feira, ao Vivaço. Se você estiver assistindo a nossa reprise, muito obrigada também, tá, pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao Vivaço, nove e meia da manhã. Tem mais programa bem assim. Breninho, obrigada mais uma vez. Obrigado. É a sexta que vem. Sente bom estar aqui com você. Seja feira que vem, vai dar? Pra vir ainda? Sim. Ou vai ter viagem? Não, é só não. Então, então, sexta-feira que vem. Estaremos juntos. Estaremos juntos. Já dei um spoiler aí, né? Mais dicas pra vocês semana que vem. Aproveitem o final de semana do jeito que vocês preferirem, porque dicas, né? Dicas teve, isso mesmo. Dicas tiveram, né? Ele é concordância, querida. Grande beijo. Tchau, tchau. Aí, bom final de semana pra todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.